Oi gente, hoje vou responder uma tag que é livros pelo mundo. Foi a Paola do canal Livros e Fuxicos que criou essa tag e eu também vi no canal da Renier do Palavras Radiativas. Então vou deixar o vídeo delas aqui na caixa de descrição para vocês assistirem e antes de começarmos já curtam o vídeo e se inscrevam no canal também se você é novo por aqui. Um mundo todo seu, em qual livro você gostaria de viver? E eu queria muito viver em Nárnia porque ele é um mundo mágico onde nós temos animais falantes. Eu acho que o que eu mais ia gostar de Nárnia seriam ter animais como os meus amigos, onde eles poderiam conversar comigo. Eu gosto muito de animais, então eu ia gostar muito de viver em Nárnia por conta disso. Leitor Viajante, um livro que te apresentou um país ou cultura. E eu quero falar de Inferno, do Dan Brown. Esse daqui é o terceiro livro da série do Professor Robert Landon. Ele se passa em Florença, na Itália, e também tem um pedacinho que se passa em Veneza. E gente, foi depois que eu li esse livro que eu fiquei completamente apaixonada pela Itália e que eu quis muito conhecer esses lugares. Eu não sei se vocês já leram algum livro dessa série do Dan Brown, mas ele dá muitos detalhes em relação a lugares turísticos e outros lugares desconhecidos, principalmente dando enfoque à arquitetura e obras artísticas. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei muito fascinada por tudo que eu encontrava aqui. Logo depois que eu li alguma coisa, eu pesquisava para ver fotos, para ver onde que ficava aquilo, para saber mais coisas sobre o que era mencionado aqui. Então, esse foi um livro que me apresentou um lugar que me deixou, assim, muito interessado em pesquisar mais sobre a cultura e todos esses lugares no qual os personagens passavam. Bestseller mundial, um livro que o mundo inteiro ama e você também. E eu escolhi Guerra dos Tronos ou As Crônicas de Gelo e Fogo inteira, do George R. Martin. Essa daqui é uma fantasia que eu não vi alguém que leu e não gostou. Então, eu acho que ele é, assim, um bestseller mundial, que todo mundo ama, principalmente depois da série de TV que saiu. Ficou muito conhecido, muitas pessoas amam demais essa história. E eu sou uma dessas pessoas. Eu sou muito fã das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não vejo a hora de sair esse sexto livro. Pelo amor de Deus, ele precisa sair logo. Até porque, sem a série de TV, a gente já fica com muita saudade de mergulhar de novo nessa história, que é fantástica. É tudo muito bem construído, tudo muito complexo e que mexe muito com a cabeça da gente quando estamos lendo. conquistando o mundo, um personagem que ganhou o seu coração. E pra essa pergunta, eu escolhi o Simon, do livro Simon vs Agenda Almo Sapiens. Porque quando eu li esse livro, eu fiquei encantada por esse personagem. Eu gostei muito do jeito dele. Eu achei ele muito querido, muito fofo, sabe? Tudo que acontecia aqui com ele, a história de amor que ele tem aqui, era muito fofinha de acompanhar. Mas uma das coisas que conquistaram o meu coração foi a forma dele pensar sobre as coisas. Me ensinou muito, eu aprendi muita coisa com o Simon. E assim, foi tudo de uma forma muito singela e muito simples. Então, por isso que eu gosto bastante desse personagem. O mundo todo na sua estante. Um livro com mais de uma edição que dominou a sua estante. Então, tem alguns livros que eu tenho mais de uma edição, mas o que ganhou, assim, ganhou, assim, de todos, porque eu tenho quatro edições dessa série de livros, é Harry Potter. E praticamente, eu quase tenho uma estante, uma pequena estante de Harry Potter. Ela ainda não está cheia de Harry Potter, mas eu planejo um dia deixar ela inteira com a minha coleção do Harry Potter. Então, as edições que eu tenho, por enquanto, é essa daqui, que é a tradicional. Foi a primeira edição que saiu. E foi também a edição no qual eu li os livros. Daí, depois, eu comecei a adquirir a coleção Ilustrada, que é esse livrão grande. Esse daqui é o terceiro livro da série. E essa coleção aqui ainda não está completa, porque só foi lançado até o quarto livro. E eu também tenho a edição britânica, que é publicada pela Bloomsbury. Ela é de capa dura, tem uma jacket. Essas capas foram lançadas aqui no Brasil, Brasil, pela editora Roco, em um box. Então, como as capas brasileiras são iguais a essa, eu resolvi adquirir a versão britânica, porque eu achei mais bonita de capa dura. E eu não tinha nenhuma edição em inglês, o original. Então, para o inglês original, eu resolvi ter essa edição. Ah, sempre me perguntam onde que eu comprei esses livros. Eu comprei no site do Book Depository, que é um site britânico, que leva uns dois meses para chegar os livros aqui em casa. E o frete também, lá para o Brasil, é grátis. E agora eu estou fazendo coleção dessa edição aqui, que é de capa dura, da Roco. E eu tenho só até o quarto livro dessa série. Ainda falta três livros para eu completar essa edição. E são essas as minhas quatro edições de Harry Potter, além dos outros livros extras que eu tenho. Então, eu ainda quero ter muita coisa de Harry Potter. Esse, com certeza, é um mundo que domina a minha estante. O Mundo é Dele, o melhor livro que você leu esse ano. E eu acho que o melhor livro que eu li até agora, em 2020, foi God's Grave, o espetáculo sangrento, que é o segundo volume das Crônicas da Quase Noite. É um livro que eu li recentemente e, assim, eu surtei, surtei com o final desse livro. Ele tem um final muito louco, muito inesperado, muito surpreendente, muito sangrento. E, ai, gente, tem tudo. Tem tudo no final desse livro. Então, esse final eu acabei gostando muito. O livro todo também é muito bom, porque ele é um livro objetivo que entrega tudo. Não é aquele segundo livro, encheção de linguiça, da trilogia. Ele é um livro que surpreende e entrega tudo que a gente estava esperando. Então, ele acabou sendo o meu livro favorito até agora. Do Brasil para o mundo. O mundo inteiro deveria conhecer. E, daí, essa pergunta, como fala do Brasil para o mundo inteiro, eu pensei em pegar um livro nacional, onde ele deveria ultrapassar as fronteiras e outras pessoas no mundo conhecer, que é o livro do Vitor Martins, Um Milhão de Finais Felizes, porque eu sei que o outro livro dele, 15 dias, está sendo traduzido ou já foi traduzido para o inglês. Então, eu espero que esse segundo livro dele também aconteça isso, porque eu gostei muito dos livros do Vitor. São aqueles livros que tem um romance bem fofinho. Então, eu acho que é um livro jovem, muito completo, assim, para os jovens lerem. E, principalmente, porque ele tem a representatividade LGBT. Então, eu torço muito para que esse outro livro do Vitor também se espalhe aí pelo mundo. Viajando nos livros, uma história que te fez viajar ou que fala sobre viagem. E eu escolhi o livro Vem Comigo, da Karma Brown, porque aqui nós temos uma personagem que, para superar a perda do filho dela e também para tentar melhorar ali da depressão que ela está passando, ela acaba fazendo uma viagem com o seu marido para lugares que eles tinham colocado num potinho de viagens. Ela acabou selecionando três destinos para eles viajarem. E nesses três destinos também, ela acaba tendo experiências novas. Então, além dela viajar, ela também acaba tendo uma experiência diferente em cada lugar. E os três destinos que ela vai é a Itália, o Havaí e a Tailândia. Então, esse é um livro que faz você viajar aí para alguns lugares do mundo e acompanhar ao mesmo tempo a história dessa personagem, que acaba sendo muito, muito tocante e muito surpreendente. E ele é um livro, gente, que fala sobre perdão. Então, eu gosto muito dele e recomendo muito que vocês leiam também. E é isso, gente. Comente aqui embaixo algum livro que te apresentou para algum país, alguma cultura diferente, porque eu quero conhecer livros assim, que se passam em lugares diferentes. Se vocês se interessarem em comprar algum desses livros que eu mencionei, tem os links aqui na caixa de descrição. Tem outras promoções e outros links que vocês podem conferir também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!